Normal, deve ter voltado ao normal, compartilhar de novo aqui com o Discord Infelizmente tem caído, por algum motivo que eu não sei, minha live Da F5 aqui Tá top Mano, ô, curte, curte demais, curte demais É algo que deu uma boa diferenciada agora na minha gameplay Vou conseguir fazer umas farm, eu acho que bem melhor, né? Deixa eu dar uma olhada nos lizards aqui Desculpa aí pela live ter caído, tá ligado? Mano, é impressionante eu conseguir matar os bichos com uma skill só, tá ligado? Sendo que Cavaleiro não é focado em dano Achei isso bem da hora Nossa, por que minha MMS tá tão alta? Deixa eu ver aqui Não sei se é mais fraco ou mais forte do que a minha principal Mas é uma boa escolha pra Se o convivente é festa Depois que você me jura de morte Eu não entendi o porquê Tá dando Tá muito travado Tá muito travado Deixa eu ver aqui como é que tá Do nada, mano Do nada Do nada começa dessas travadas muito estranhas, mano Muito ruim, muito ruim Mas aparenta ter melhorado E eu tô com uma memória bem de boa Aí, tô com 60 FPS de novo Mano, mas então O que eu quero dizer é Tá suave Sabe? Não faz sentido Parece ser a RAM Eu tô achando que é A RAM do meu celular Você me jurou de morte, mano Faça o favor de Treinar Pegar itens bons E vir me matar Vou dar item não, velho Mas assim Parece que tá de boa Parece que tá de boa Não entendi o que aconteceu Infelizmente Tipo, a live A live às vezes Cai o FPS Às vezes volta Boa, 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 boa Tá Não, mano Eu quero ter os itens não Tô suave Também não quero PVP não Tá Eu acho Que tá de boa Agora Agora meu objetivo É pegar 200 Também de arco Ó, vamos treinar Um pouquinho arco Vamos aproveitar Daí dá pra continuar Reagindo o vídeo Ou vocês topam Colar outro jogo Não foi mal Eu tava curtindo os vídeos Mano Eu não vi o do Golart ainda É, então Tá de boa sim Tá, beleza Beleza Vamos continuar no Rukwai Vamos continuar no Rukwai Eu vou Eu quero Saber onde é que eu treino O meu arqueiro Eu tô curioso pra isso Aqui É 139 139 Eu consigo mudar Pra não ter tanto atraso Eu acho que não Mas enquanto isso Eu vou pegar Umas Umas flechas Ah não Calma aí Eu vou na Cidade 1 Possivelmente Eu não vou conseguir Treinar nos Vampiros Seria bom Se eu conseguisse Treinar nos Vampiros Velho Seria maneiro Quanto 100 mil de Gold Tá de boa Vamp? Aí sim Caralho Tá Vamos descolar Umas flechas Quantos eu tô? 9 mil Tá 12 mil flechas Care Maker? O que é Maker, mano? Maker pra mim era Maquiagem Tá Deposito essa parada Não vou caminhar aí não Deixa eu ver Deposito aqui o escudo Tá suave Tá suave Tá suave Então vamos Vampiro Eu tenho um arco aqui? Tem Maker aqui Eu quero ficar com 4 bichos ao redor Que o Palio Mage Esquila Ah mano Acho que tá suave Porque eu sei arqueiro Epa Ah tá Continua automático Continua automático Nossa Não quero ficar clicando na tela não Tá Vamos ir ao Vampiro Vamos ir ao Vampiros Não, não Tá de boa Mano Quero upar minha defesa também Acho que eu tô De várias fortes Eu acho que não vou levar muito dano não O SMS de cliques na tela é muito bom Agora que eu tô escutando minha voz e minha live Eu percebo que tem muito SMS de clique Você fica com um bicho virado pra você Ah Um bicho me batendo É a mesma velocidade do que 4 me batendo Porque eu pensava que seguia a mesma lógica dos Dos BrigJoin mano BrigJoin Join 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 Epa Calma aí Tá Se eu quisesse treinar sem gastar pote de mana Seria aqui a Cal Tá ligado Tô vendo aqui É Mas gastando o mato muito rápido Certo Vamos pros Vampiros Tá Entendi Entendi Então tá de boa mano Acho que é só precisar Pô mas daí é uma boa estratégia Pra upar duas contas ao mesmo tempo Né mano Mas não precisa disso Tipo Enquanto um fica ali treinando a defesa O outro fica treinando a distância Seria foda O tanco mano O tanco Na Hunter eu não levo dano Velho Pra Vampiro tá suave Talvez alguns bichos mais fortes depois Eu preciso da ajuda Beleza Tem certeza que é aqui que eu treino Aí Sim sim Aqui Aqui Vamos lá Tá Abriu os vídeos de novo Pô mas é até que é um bom aplicativo Mano Sem anúncios Eu terminei de ver Não né Falta o finalzinho Depois um creme hidratante para pele e rosto É isso que dá o brilho azulado Por último o protetor solar Por último o protetor solar no corpo inteiro Sem esquecer nenhuma parte Apenas bola Mas você não vai entender Você não pode fazer um skin care desse Porque você é pobre e fodido Então não tem dinheiro pra se cuidar O que? Você é tão pobre que escova o dente com sabonete E é o mesmo sabonete que você usa pra lavar o rosto Os pratos de comida O animal O cabelo A verdade é que skin care só é pra quem é rico E eu sou tão rico que eu posso pegar esse óculos aqui de 5 pau E tacar ele no chão Mas eu não vou fazer isso porque eu não sou um idiota né Ai 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 Não tem nem máscara A sua máscara é a porra de um saco de pão Pobre Pobre Eu venho aqui pra lutar e eu sou humilhado Coitado É tão pobre que nem vai ter dinheiro pra terapia Vou ajudar ele Me desci pai e eu já entendi meu lugar na classe social Será que entendeu mesmo? Talvez tu ache que tu é classe baixa Mas na verdade Tu é classe bosta Aqui pobre Vinte contas pra tu comprar um PF pra almoçar Nossa Ah velho Ah velho Calma aí Não Também não Trape fala tu mano Curte Curte MMORPG velho Acho que tu é classe baixa Mas na verdade É classe bosta Não sei se percebeu Saturno Mas a competição encontrar outro nível O que perder vai ter que entregar tudo isso E está ficando cada vez mais perigoso Nossa se eu sou uma águia Tu é um leão meu campeão Uma fera indomável Nossa Mas tu é apelão mesmo É esse escudinho aí de hack Tá Já colamos blood Nunca jogou Mano é muito bom É muito bom M1 Tá Qual que é o próximo vídeo? Ah se tu não colou ainda no meu servidor discord Colou lá Fala velho É que vocês compartilham os vídeos Conversam Faz essas paradas da hora Socializa A menina Kpop E você cagou o vivo Ah não Vocês tem um gosto meio peculiar A menina Kpop Quem se cagou Acho que assim já vai aparecer Mano Ela virou muito famosa Golarte Ai mano Mano tem um site muito bom pra assistir anime Depois recomenda pra Eu não sei se dá pra ver anime em live mano Acho que ver anime em live Vai fazer minha live cair velho Vídeo eu sei que tá suave Geral reage a vídeo Tá eu vou ver agora a menina Que se É esse daqui? Ah mas é um react de um react Mano calma aí É react de um react Ah ele tá fazendo um react Beleza Então é react de um react Vamos lá Que loucura Taca pop Tá eu vou ver agora a menina Que se cagou Mano O que que eu tô vendo aqui A menina Deixa eu atualizar aqui a parada Só pra Sincronizar Vamo que vamo Vamo que vamo Continuar nossa Nossa farm de treino Que se cagou Se cagou Em alguma coisa de K-pop Deixa eu ver A menina se cagou Uma pessoa se cagou Esse show Foi literalmente uma brosta O trocadinha Tudo aconteceu no dia 18 de fevereiro de 2024 Na Coreia Durante o 31ST NTO Music Awards Olha a sua opinião sobre o assunto Tem opinião mano Ela se cagou só Deixa eu ver Nem os dias que se cagou Deixa eu ver mano Uma pessoa se cagou Na plateia Durante uma premiação De grupos de K-pop Lá na Coreia E esse foi o resultado Ela tava perto da grade Então todo mundo da plateia Caraca mano Na moral Mas como é que sabia que se cagou mesmo Cadê? Quem que se cagou? E os artistas Sentiram o cheirinho no ar Ela depois foi no Twitter Pediu Caraca Ela pediu desculpa mesmo Mano Nossa Eu nunca Posta velho Na humildade Como assim velho Nossa senhora Não 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 Velho Mas será que ela tava tipo Com a famosa Diarreia velho Porque não é possível Mano Não é possível Como é que alguém se caga Assim do nada Não 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 Dá risada né Dá risada Dá risada Vamos lá Vamos lá Vamos ver Vamos ver Tô escutinho Tô escutinho Mano Que isso Um jato Que significa Pessoa que fez cocô Entrou nos trens de tópicos Do país E ninguém sabe ao certo Por que disso ter acontecido E ela também não explicou O que aconteceu Se ela tava doente O que rolou Teorias dizem que ela é muito Fã de um grupo de K-pop Mano Teorias Caraca É um ar Mistério Terror Teorias Mas que teorias E quando um outro grupo O rival dela apareceu Ela fez isso aí Pra provocar E atrapalhar a apresentação E que tem provas disso No Twitter dela Porque ela já havia mencionado Sobre Não é possível Não, não Óbvio que não Que ela teria se cagado E ela teria Não, é impossível Sobre fezes Mas eu acho que ela só passou Muito, muito mal E acabou acontecendo ali mesmo O que me dá muita dó E me faz ficar pensativa Porque já pensou um dia Eu me cago na frente De uma multidão Na frente dos idols E viralizo na internet Gente, pelo amor de Deus Mas por que ela se entregou Mas por que ela se entregou Mano Novo medo desbloqueado Pra mim e pra você Que medo É só não se cagar Não é possível Que alguém se caga sem querer Como é que você se caga sem querer? Foi essa menina aqui Suniou Olá Fui eu quem fez cocô nas calças Na sala de concertos Hunter Chart Mano Não é possível Cara Que ela não faz sentido Olhando para o Twitter Descobri que muitas pessoas Passaram por momentos difíceis Por minha causa Pedimos desculpas Por qualquer inconveniente Causado a muitas pessoas Vou refletir sobre o que aconteceu Hoje E refletir sobre A tradução é foda né Mas enfim Desculpe novamente Pelo seu bom dia Essa tradução não tá legal mano Mas por que você faria Cocô na calça Se você falaria pra todo mundo ainda Não era só não ter feito nada Por que ela não pediu desculpas mano Ela vai ser agora Universalmente Pra sempre Conhecido como Minha que fez cocô na calça Quando viu o idol dela mano E a galera ainda falando Que foi um crime pré-meditado Que ela se cagou Quando foi um idol Que ela não gostava Impossível Impossível mano Ela quer se desculpar Tadinha Não Vai refletir sobre a merda Que fez no passado Então será que ela Ela não falou que passou mal aqui Ela não deu um motivo Ela só falou que se cagou Ela não falou nem que foi sem querer Tá ligado Só que se cagou e pronto mano Isso que é mais doido Olha isso Se você tem Mano Se você tem cocô nas suas roupas Por favor Entre em contato Por mensagem Eu vou mandar pra lavanderia Não Isso aqui parece meme Não é possível mano Não é possível Caraca Mas quão forte foi isso mano Tem alguns vídeos Eu vou ver no tiktok Mas quão forte foi isso cara Porque não é possível Que atingiu as pessoas Não é possível Ela tava pelada Como? Não faz sentido Não faz sentido De ré-explosivo Não faz sentido nem Como a bomba Ela atacou no povo Como cara Não tem lógica Esse assunto mano Ela tem fetiche Em cagar no público Não Gente Eu não tanquei Eu não tanquei Como assim velho Como assim Mano A mina explodiu Qual que é o sentido Uma coisa Uma coisa é tipo Beleza Você tá de roupa Tá ligado Tua cueca Calcinha Incha Tá ligado Fica na cadeira Imagina que ela esteja sentada Mano Como que espalhou Pra outras pessoas Ela saiu tipo Virando a bunda Pra todo mundo Que loucura Que loucura Não tanquei Não tanquei Foi mal Não tanquei Pode ser Pode ser Muito bom Muito bom Muito bom Isso não existe Acho que isso é meme Só vi a reação das pessoas Antes aqui O Kpop Falou pra segurança Pra checar A galera no fundo ali Se cagaram ali Porra Eles estavam se empurrando E as pessoas estavam ficando Juntas Risados Eu estava preocupado Porque eu estava se empurrando Vai empurrar aí mano É só o cocô Relaxa Aí os seguranças tiveram que Tirar as meninas Mano Imagina Nossa Caraca Eles estavam muito juntas Olha isso aqui Estavam muito um do lado da outra Mano Então dá pra se cagar E atingir Mano Dá Mas não faz sentido Não Não dá não Como que você É uma arma Gente Pelo amor de Deus É uma bagunça A Espa Mano É essa menina Que vocês ficam colocando música Aqui em live O tempo inteiro Eu estou jogando Roblox Falando que foi tipo Diarreia Que ela estava De saia Aí é foda Aí pinga Deve ter caído no tênis Cai no Nossa Vei Tá Aí ela fala alguma coisa Pra segurança Ah Se cagaram ali Eu estou vendo Se cagou em tudo ali Tira Tira ali Eles não conseguem focar Na performance Mas por quê? Por causa da plateia Que alguém se cagou Casimiro já se cagou Se querem em live Não é possível Alguém do chat Já se cagou sem querer Não tem como Você se cagou sem querer Não tem como Não tem como Não tem banheiro Mano É tipo a galera que vomita Sem querer do nada Mano Você não sente que está vindo Alguma coisa Calmei 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 Não No colégio Já teve situações assim Tá ligado Tipo Eu já passei por uma situação Parecida Não Tipo De sujar as pessoas Tá ligado Mas eu estava em sala de aula Minha barriga deu aquela apertada Tá ligado Eu estava tímido De ir para o banheiro Pedir para a professora Tá ligado Dei eu vi que Mano Começou Começou o bagulho Eu disse Foda-se Dá licença Professor E sair correndo Para o banheiro Mas mano Precisamos chamar Minha mãe Tá ligado O colégio Chamou minha mãe Para vir lá Porque o real Estava Complicado Mas assim Acontece Não É Pior que era Tava naqueles dias De É Mas acontece Acontece Eu tenho um pouco Mais de empatia Pela mina agora Que loucura É É É mais Que ele faz Não só Mas acontece Mano Acontece Acontece Cara Netcon Mano Para a menina Que cagou Literalmente No ranteio Música Eles nunca vão te esquecer Mano A galera Fala Pô Tá fedendo aqui Meu Deus Essa cara Não É uma cara normal Pô Nossa Acabou 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 Dos caras Como que pode Atingir tanta Não faz sentido Qual que é o raio De cheiro Como que é tão abrangente Assim Não é possível Que chega nos caras Não é possível Os caras Estão quase vomitando Não é possível Tive a thread aqui A thread está menina Aqui finalmente A gente tem uma thread completa É foda É que a thread Ela posta uns tweets Ela não tem tradução Então eu não sei nem Se vou mostrar Pô cara Você matou A thread A menina Que se cagou No meio Da Haunt 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 Aqui ó Mano Tu começou Com uma briga De zero Osas Uma mona Gritou Que o Dio Wong Deveu sair do grupo E as outras em volta Cataram ela de porrada Parece que O Atis Quem que são essas pessoas Bro Viu a aglomeração Pediu pro Silgrano Servir Isso Bum Ah Então eu lembro Quando isso aconteceu Isso foi quando a galera Tava tipo assim Na plateia E o galera Ô Silgrano Você faz negócio ali Explodiu a merda Pra todo lado Aqui temos um relato De uma vítima Da bomba de bosta O negócio foi tão feio Que pegou o cocô Até na bolsa Nossa Eu ia ficar puta Na minha bolsa Mano E ela teve que jogar fora Tava até repensando A coisa toda Tava até repensando A coisa toda De ser kpop Vai que cagam de novo Na minha bolsa Mano Tava que jogar fora Jogou fora a bolsa É possível Mano Mas só cagar É só limpar Mano É só limpar Mano É só bolsa Por que que jogou fora Mano Não Por que que jogou fora Mano Não 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 Por que que jogou fora Não Mas fica na memória Tá ligado Que a bolsa foi cagada Mano É possível Acho que ela Ela tinha um plano Ela não faz sentido Eu acho que isso Não acabou ainda Não faz sentido Ela se cagar E falar no Twitter Que se cagou E fala pra mandar Roupa pra ela Tá cagada Pra ela limpar Não faz sentido É alguma coisa Que ela não é Ela fez de propósito É marketing Deve ser Prometeu pagar A lavadoria De quem se sujou Por que que ela faria isso Ela é caridosa Muito caridosa A mais caridosa De todas Tá Véi Eu só tenho que sair de perto Daquele cara Que tá atrapalhando Meu fire E caiu a live Não Tá suave Não Tá de boa Tá de boa Vou ficar aqui no canto Suavão Ah mano Nossa senhora Véi Como assim Isso acontece Não faz sentido Ah velho Não Muito bom Muito bom Tem mais Tem mais um pouco Vamos ver Plot twist Mano Tô falando Plot twist Parece que foi um crime Pré-meditado Eu acho que foi Eu acho que foi Gente a menina não jogou Cocô nos outros com a mão Foi uma diarreia explosiva Mas aí tem muito Tem muita palavra Que eu não entendo Em outro tweet Uma OP disse Que elas estavam De pé na pista É Então a bosta Além de explodir Também escorreu pra tudo Que foi ao lado No chão E a equipe de segurança Teve que entrar lá No meio pra averiguar Veriguar o que mano? Vê no Google Diarreia explosiva aí Duvido Gol Procura imagens aí No Google Coloca assim Mulher de diarreia explosiva Procura pra ver Se acha Gol E só melhora Parece que teve uma querida Que se mijou também Mano Que 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 essas fãs De K-pop mano Que que tá acontecendo cara E tinha uma área de fãs Cheia de embalagem De camisinhas No chão Que umbral é esse Pra quem tá pedindo detalhes Da cagada Um OP disse Que a menina Tava do lado dela E tava usando saia Em algum momento Elas estavam pulando E a bosta Ah mano Vou ler isso não Chega Chega mano Basearam a foto da bomba Ninguém gravou Eu não quero ver também Tô de boa Ah tô tranquilo Chega Eu só não entendi A questão do plano pré-meditado Tipo ela realmente Parece que ela se cagou Bem quando Obrigado Não faz sentido Ser um plano pré-meditado Pra você se cagar Quando chega o seu Idol rival Ou idol que você não gosta Porque você não planeja Uma diarreia explosiva Planeja A não ser que ela tenha Tomado algum tipo de relaxante Bem antes Mas ainda mais Não tem um processo Né mano Eu tô imaginando A mina se preparando Tá ligado Pra Pra ir num show Mano Nossa Deixa eu comer Muita O que O que O que que O que que solta o estômago Mas tipo assim Echer a barriga Se preparar Tomar uns 10 Laxantes Só pra quando chegar No momento certo Ela soltar Tudo Não 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 tanca É o plano de vingança Mais estranho De todos Não 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 tanco Não tanco Isso Mas nunca E agora Não faz sentido Acho que foi tipo Só sem querer E duvido que ela Odiasse tanto uma pessoa Pra tentar se cagar É que ela possui Mano Sinceramente No lugar dela Eu não saberia O que que eu faria Tipo assim A suco de ameixa A suco de ameixa Dá realmente aquela Soltada no estômago Mano Mas assim Qual que seria A sua reação Depois disso Velho Eu não sei Se eu ia conseguir Continuar no show Velho E olha que eu Tenho tipo Uma devera A adaptação Tá ligado Eu ia tipo Jogar fora Minha cueca Se acontecesse Comigo Tá ligado Limpar ali no banheiro E voltar Tá ligado Mas mano Sujou os outros Eu não ia conseguir Eu não ia mais conseguir Cara É É surreal É surreal Vocês iam pedir desculpa No twitter Vocês iam fazer o que Iam pedir o número De contato Das pessoas Que você sujou Mano Não 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 entra Não entra na minha cabeça O que ela fez É surreal Velho É surreal Mas Pelo menos Ela parece ser muito caridosa Ela parece ser muito caridosa Em silêncio Todo mundo sentindo Um cheirão Velho Um cheirão De bosta Velho Não Não Ah velho Que situação Desconfortável Que situação desconfortável Mano Nossa Antes a palavra Cocô Aí disseram que ela estava premeditando Ah então peraí Isso é cocô Ah esse tweet dela aqui Significa cocô É isso? Antes dela se cagar Mas ela pode ter algum problema De barriga E ela se caga Quando está muito Não sei Animada Não sei mano Deixa eu ver no Google Tradutor É coreano É cocô Tom 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 Pô Davi Só piorou Só piorou agora Nossa então é esquisito Minha mãe cara Dias antes dela ir nesse negócio Ela falou que Ela tweetou cocô Depois ela se cagou Bem numa Num grupo de idol Que ela não gosta Diferente Tem que ser investigado Galera Tem que ser investigado Alguém Vamos lá Vamos tentar descobrir depois A gente vai atrás Não tem que Não investiga Vamos descobrir depois Algum dia Hoje não Hoje não Que treta estranha Não é uma treta É só um acontecimento Eu acho Obrigado Obrigado Esse cara Copia outro youtuber Eu vi Eu vi algo Relacionado a isso Calma aí Calma aí Vocês tem mais algum vídeo Mano Que vocês querem mandar Ai Eu vou ver agora A menina Que se cagou Que que tu vende A menina que se cagou Se cagou Em alguma coisa De K-pop Deixa eu ver A menina se cagou Uma pessoa se cagou Na pla Diga de bosta Então É só voltar Bom né Tem um muito bom Manda feio Manda mais um Manda mais um Que daí eu finalizo a live Último react Ah não Caiu a live Caiu a live Ah Deixa eu ver Deixa eu ver Que se caiu mesmo Não 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 Tá rodando Tá rodando Cara Que loucura Que loucura Manda aí o vídeo Manda aí o vídeo Qualquer pessoa aí Pode mandar Tá ligado Não precisa Não precisa ser mod Não Não tem qualificação Não Um vídeo Que você acha Engraçado Ou Alguma brisa Da hora Só mandar Ai Cara Não 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 Essa é parte 2 Não Tá suave Tá suave Eu acho que eu vou finalizar Mano A pessoa aqui de casa Vai Vai querer Tomar café Agora É É por isso É por isso Mas valeu a presença Gente Valeu a presença Tamo junto Tamo junto Amanhã vai ter live Também Eu vou avisar no discord Que horas vai acontecer a live Obrigadão pela presença E vamos que vamos Salve Tchau 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 Obrigado.